E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série moderna, Comes Alive. Fala, Kali Gamer. Olá pessoas! No outro vídeo nem falei o Comes Alive, né? Tem que falar o Comes Alive porque o mod que tá no momento tá bonitão. Olha aí galera, o nosso bichão aqui, vamos dar mais uma atençãozinha dele. Atirei o node, deixei ele sempre ser o node, meu node fica aqui, ele fez até uma pastinha aqui, anti-node. E é isso aí, toda vez que a gente for usar um Dino agora, a gente vai, ativa o nosso node e ele fica super tonado. Quero saber nos comentários o que vocês acharam desse mod, porque eu tô gravando esse vídeo aqui logo após o outro, então eu não sei o que vocês disseram sobre o mod. E o dano do bichão insano, né? Deixa eu jogar esses itens fora dele aqui galera, porque hoje é o dia do nosso Prime Arriving brilhar, né galera? Eu vou tirar a cela dele aqui também. Vou tirar a carne também, que a espécie tá cheia de comida, a fome dele tá cheia. E eu vou lá em cima pegar a nossa poção pra transformar em Devil, galera. Temos mais uma, né? Temos mais uma que vocês viram no último vídeo, que, nos últimos vídeos, né? Que a gente fez duas de uma vez e íamos fazer dez, né? Mas depois diminuímos pra cinco, depois pra dois, né? Porque o negócio é, o buraco é mais embaixo, né? Pra fazer isso aí. Temos que formar mais Alpha Rare. Tem mais lá na Arena, né? Que eu vou trazer pra cá depois pra gente fazer mais poções Devil. A Kali fez um Devil Hex, galera, então. Vocês passem no vídeo dela aqui, o bagulho foi sinistro, hein? O Devil Hex é muito lindo, velho. Na moral mesmo, é muito bonito. Deixa eu vir aqui na geladeira, lembrei que ela tá na geladeira, galera. Ok, deixa eu fechar aqui. Vamos descer. Olha pela janela a nossa base, como é que tá bonita, galera. Nossa base tá muito linda, eu tô muito feliz, hein? É a nossa base agora, hein? Tô gostando, tá muito show. Eu gosto de quando eu olho na minha casa assim, de dentro da casa, pela janela e tal. Virgindo tudo bonitinho, tudo arrumado. Olha só, galera, que loucura. Muito show, hein? Eu gosto demais. Deixa eu fechar a portinha. Tá show. Nossa Senhora, a base dessa série tá tão maneira que dá até dor no peito de pensar em acabar, tá ligado? Não, não vai acabar, não. Fica o bichão olhando pra mim. Aham, é que você tá em cima dele? Tá na cabeça dele, ele fica volto. Ah, tem que botar a cela, né, pra poder montar nele? Tem que ser montado, ok. A cela, a posição está dentro dele. E você tá em cima dele, só você dá hide aí e aperta o X pra gente. Faz as honras, cara, ganha. É? Aham. Beleza. Dá hide nele, hein. Ele é bonito assim já, né? Aperta a X. Depois eu quero arrumar a skin do Dolly Riven pra ele. Ainda tá bugado, assim. Só tem que arrumar esse negócio, é? É, não teve atualização nenhuma depois. Né? Sabe como é que é? Nossa Senhora, velho. Que bonito, cara. Sumi? Ah, tá aqui. Tu sumiu? Tá dentro da asa dele. Devil Riven. Olha a boca do cara. Vou colocar a cela dele aqui. Olha isso, toda acesa a boca dele. Bonitão, né? Muito lindo. Nossa Senhora, velho. Olha. Que doideira, que loucura. Olha, que doidura, que louqueira, hein. Pretão e roxo. Nossa Senhora, muito lindo mesmo. Deixa eu colocar a carnaza. Ih, caiu. Caiu. Nossa, mas é bonito, hein. Olha aqui por baixo, Pedro. Tô vendo aqui. Parece, sei lá, aquela roupinha de esqueleto, tá ligado? Uhum. Olha lá, que da hora, galera. Nossa, a boca florescente, rosa, com rosto. Meu Deus. Será que é do dano em tu? Não, né? Fogo rosa. Tomara que não esteja bugado agora do do Rex. Pega tua aguiazinha lá pra gente vir aqui e dar um passeiozinho com ele. De boinha pra gente testar. Ah, minha aguiazinha. Deixa eu ver quanto tá o milho dele aqui, galera. Dois mil de milho na baforada. Baforada forte, hein. Mas baforada dos outros dá tão pouco dano. Mordida é mais forte sempre. Cinquenta e quatro mil na mordida já. Tá dando. Deixa eu descer aqui. Eu vou... Eu já peguei vários itens aqui, ó. Golden Kibble, o que mais. Eu vou colocar aqui um pouquinho de poções nele aqui. Porque tem algumas, ó. Vai ser só de par. Eita, Caligame com a skin do Sabês dela. Aham. Olha lá, hein. Tá dando insano essa cara de game, hein. Bonitão o bichão ficou. Muito bonito. Dei várias poções pra ele aqui. Vou upar um pouco de vida. Quanto ele tem de vida na real? Duzentos e quarenta e sete? É dois milhões? Sei não. Dois milhões já, velho. É débil, né? Aham. Deixa eu botar logo aqui uma... Uma quantidade boa de vida. Eu não vou ficar batendo de frente com nenhum boss, nenhum bicho muito forte, galera. Com esse cara. Não vou botar só quinze milhões de vida. Vou botar um pezinho pra poder... Ah, já tem cinco mil de peso hoje. Um pouquinho de stamina só pra raidar mesmo. E já é. Tá me ali que já acabou, né? Agora vamos jogar dentro dele aqui umas poções de vida. Ó. Beleza. Ok. Pode. O meu, desculpa. O meu dá. O meu também. Já bebi. Ah. Loucura. Ai, soltei do meu bicho. Pega na pata também, ó. Com C. Super insanão. Não consigo acertar o bicho na pata. Isso aqui é até que bom, cara. A gente pode levar o bicho e ficar matando os outros com ele na pata, ó. E ninguém... E não mata ele. Ó. Da hora demais. É, já o meu não dá pra pegar com a pata. Aham. Muito insano, galera. Muito insano mesmo. E é bonitão. Vou dar um padinho nele legalzinha. E depois a gente vai aplicar o node, galera. Pra ver como ele vai ficar, né? Uhum. Ô Pedro, eu tava pensando aqui. Uhum. Tavam falando que dá pra cruzar os alfas. Eu tentei e não consegui, mas é porque estavam me seguindo. Uhum. Parece que as coisas já estão até feitas. O cara botou um patch note pra gente. Do que ele já anda testando e fazendo. E já tem... Olha um macacão elemental aqui. É de speed esse. Só que ele tá branco agora. Ele... Agora as formas que a gente vai... Tamar não. Ter os alfas. Pelo que eu entendi. Ele fala que a gente vai ter que cultivar o DNA. Parece que a gente vai ter que... Ele tem uma caixa. Que a gente vai cultivar o bichinho dentro. Vai tipo que fazer uma genética. Uma mutação. Uma mutação não. Fazer uma... Sabe? Vai tipo criar ele em laboratório. Vamos dizer assim. Que nem Jurassic Park. Que eles faziam um negocinho lá. E aparecia um ovinho. Aí chocava o ovinho. Eu acho que... A gente acha que é assim. Não tem certeza. A gente acha, galera. Mas tem certeza que vai ser numa caixa. E tal. Já tem até imagens. Só pode mudar a textura e tal. Mas já tem até imagens. Muito maneiro. Parece que o sistema... Tá vindo muita coisa bacana. Ele falou que o sistema vai ser show. Ele falou que... Que tem muitas outras maneiras de ter os dinos. E ele vai usar... Essas maneiras pra poder dar uma... Uma mudada, né? Sempre aquela coisa de dar flechada no bicho. Que legal e tal. Olha aí. Mordida também deixa o bicho pegar no... E outra coisa, Pedro. Não vai mudar o negócio de dar flechada. Porque pra gente pegar os DNAs pra fazer o bichinho. Eu acho que tem que derrubar, né? Vai ter que desmaiar. Pegar o DNA pra gente poder... Jogar na caixinha. Fazer alguma coisa lá, galera. E cultivar esse DNA. Misturar DNAs pra fazer taldinho. Tipo isso. Eu acho que é. Aí vai nascer, eu acho, o ovinho. Será que nasceu o ovinho? Tipo as evoluções. Só que... Eu não sei. Tipo, vai aparecer... Deve aparecer um ovo. Deve aparecer já ele direto. Sei lá. Isso é coisa que a gente tá pensando. Eu vi uma imagem que tem um Dodô Orange dentro da caixa pequenininho. Tá ligado? Dentro de uma caixona. Ele pequenininho dentro da caixona lá. De boa. Aí a gente deve ir crescendo. Depois ele sai de lá e sai o da Jalo Monster, tá ligado? Uhum. Vamos vindo pra cá que eu vou matar uns... Vamos lá naquela ilha insana, galera. Do vulcão. Olha aí, galera. Pra quem tá se perguntando se não tem espino nesse mapa, ó. Tem espino. Só não tem espino maneiro no mod, né? Eu acho que o espino é mais... Eu gosto mais do espino do que o Rex. Todo mundo sabe. E eu acho que tinha que ter um espino alfa aí, galera. Eu vou... Ou elemental, né? Eu vou dar rage lá no mod, hein? Nos comentários. Faz um espino alfa, galera. Vamos pegar aí na parte. Espino débil. Aí, galera. Só por causa disso agora a gente vai ter que andar com esse espino aqui na parte o vídeo inteiro. Só porque não tem. Beleza. Só porque não tem no mapa. É tipo uma manifestação que o Pedro tá fazendo aí. É, vou... Proteste, galera. Vai acabar morrendo quando eu morder. O track morreu, galera. Bora pra ilha lá. Beleza, galera. Olha aí. Chegamos na nossa ilha super... Ela é... É falar super massinha. Olha como ela tá lisa, velho. Mas como é que ela tá assim, velho? Toda lisona. Sei lá. E morreu. A carne aqui. Ou será que a gente nunca precisou ter esse espino? Eu vou distribuir um ponto aqui, galera. Dos pontos que a gente veio lá. O próximo vai ser só daqui, né? Só me liga, agora. Vamos colocar. Nossa, não deu tanto XP assim, galera. Os unscientes vão dar. Esses bichinhos aqui. Olha, tem uma... Olha a maticquara. Ah, o espino. E morreu. Pedrão matou espino. Por isso que não tem espino no mapa. Aí, a maticquara hidrando, gente. Nossa, hidrei. Laguei pra caralho. Meu que tá lagando, galera. Isso é memória. Forte, galera. Eu não tô conseguindo acertar? Ah, tô sim. Ah, matou já. Morreu. Pô, o dev é da hora, hein, galera. Nossa. Isso que eu ia falar. Cara, esse dragão aqui, tô gostando. Eu vou usar ele bastante pra ficar passeando por aí. Gostei bastante dele. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Bonito e eficiente, né? Sim. Olha aí. Mas ele, você tem que ser... Se ficar lagando, é muito complica de usar ele, galera. Uhum. Tá carregando em todo esse lugar aqui que eu não vi. Eu não venho quase aqui. Um de dodôzinho, zumbi... Dodôzinho da tinta, né? Aham. Tá muito assim. Ah, gente, que plantação de tinta. Uhum. Toma, morreu. Vamos entrar aqui dentro desse buracão? Uhum. Vamos entrar aqui dentro e vamos raidar todo mundo. Olha quanto dragão. Nossa. E é tudo prime. Uhum. Tem um alfa ali em cima. Você não morre de ninguém. Vem pra cima de mim e vai morrer de você. Nossa. Atleta. Atleta. Que loucão. Ah, vem ele aí. Ai, filha da mãe. Sai. E morrer... Olha o outro aqui, bonitinho. Esses elementais aqui, galera, quem tá começando o jogo, pegar um desse aqui é da hora, tá? Uhum. E eles tem no mapa... Oxe, o cara morreu e ficou sentando choque, ó. Ah, eu vi um de fogo fazendo isso também. E eles tem no mapa filhotinho, galera. Vocês conseguem desmaiar ele fácil e botar comida dentro dele. Filhote, ele cresce e sai com ele pra você. Ah, é isso. Dá pra fazer, eu não sabia. Peguei o cabelão na outra live dele lá. Aqui eu achei bastante filhotinho no chão da caverna aqui. Sempre tem uns andando por aí. Toma. Sai. Eita, galera, que jogo gostoso de jogar, hein. Uhum. Nossa. Tem um ninho aqui, parece que tá dourado ali, ou é uma luz? Poxa, o ninho é dourado agora, mano. Será que é um ivern? Não, o William tá... Nossa, tem dois ovos aqui. Eu vou pegar um. Tô vendo aqui outro. Também tô vendo. Eu quero que eles venham passando de mim pra mim o palo. Então pega o... Tem dois ovos aqui. Pô, que ninho bonitinho. Aí vem o cara aqui, ó. Facil. Dois ovos dentro do ninho. Ó, vamos pegar aquele lá, ó. Fala lá. Prime. Agora dá pra enxergar melhor, né? É, né? Dourado? Quero ver não achar o ninho agora. Ele morreu. Ó, um prime aqui, galera. Nossa, o prime eu acho muito lindo, velho. Nós temos um... Mais um Riven lá, Vanilla, galera. Vanilla não, né? Sem alterações, né? Alpha. Sem coisa. Temos que fazer ainda a versão zombie, né? Dele. A versão Dodo Riven, que eu não tenho. E também eu quero pegar os lords Dodo Riven, né, galera? Que o cara falou que tá fixado, está bom. Nessa versão que eles têm aqui, que a gente tá jogando, ainda tá bugado. Mas a versão dele já tá boa. Que bicho é esse voando aqui? Que bicho? Não sei. É um dragão estranho, todo duro. Dragão todo duro. Sim, vem ver. Não é Dodo Riven não que tá todo duro? Eu acho que é. Tá todo zoado, olha aí. Eu não sei onde você tá. Aqui, aqui do outro lado da... Ah, tô vendo. É o Dodo Riven. O lord Dodo Riven. Nossa, acho que você vai crashar, galera. Ele tá bugadão, velho. Olha isso, velho. Dodo duro. É, tá vendo? Eu acabei de falar que ele tá bugado. Ele tá bugado mesmo. Será que ele mata? Ô, Kali, será que a gente acha o ninho dele, velho? Pegar o ovo dele? Não sei, mas olha como ele tá. Matei. Morreu. Tá fraquinho. Devil... Não, qual é o nome dele? Nem vi. Devil Riven matou. Pô, se ele tá aqui, onde é que tu viu ele primeiro? O ovo dele deve tá pro ovo dele. Aí. Aí nesse negócio, nesse buraco aí, ó. A gente tem que achar o ninho dele, hein. Eu acho que se tiver ele aqui, acho que tem o ninho. Mas ele tá bugado, ele não era pra tá assim. Tá feião. Não, sim, eu sei que ele tá bugado. Mas eu tô falando bugado. Ele feião, não tô ligando muito. Eu tô ligando pra crachar o servidor, porque disseram que ele tá crachando o servidor, galera. Ó. Não tem nada aqui, não? Tem um ninho aqui, ó. Tem um ninho aqui, ó. Tem um ovo aqui, eu acho, velho. Tem um ovo ali, mas eu acho que é de fogo. Aqui também tem um ovo, só que é dourado, Pedro. Dourado? Eu acho que é. Então deve ser o dele. Ou é uma cabeça de Rex, não sei. Não, é a cabeça, é a cabeça. Tem dois ovos aqui, só que é ovo de fogo. Tá tendo ovo pra caramba. Tem outro ninho aqui, ó. Dá uma cobertura pra mim, por favor. Vou pegar aqui. É de... Acho que é de fogo, isso. Deixa eu ver. É ovo de... Não, é Alpha Riven. Alpha? É, peguei um ovo de... Alpha Riven, galera. Nossa, esse aqui eu quero chocar, hein. Alpha Riven, leve 112. Olha. Ó. Opa. Sai pra cima, pegando o veneno. Mas o Alpha é o normal, viu? É o douradão. É o douradão? Será? Não, eu acho que vai ser aquele Vanilla, aquele lá. Amor, é o Alpha, amor. Não, eu sei, mas e o Alpha Fire Riven, tá ligado? Não, ó. Tem outro ovo aqui, você pegou esse daqui? Cadê aquele Riven Vanilla que tem por aqui? Não tem aqui hoje, né? Eu não sei se vai nascer esse daqui, não. Ah, a gente vai saber. Ah, mas se nascer, beleza. Eu tô precisando dele mesmo. Pra fazer as outras evoluções. Em vez de clonar, eu já choco. Mas é isso aí, galera. Não, não. É isso aí não, cara. Eu tenho que upar ele no máximo, né, galera. Pra poder ativar o Nude, né. Beleza. Eu vou dar um corte aqui. Eu vou upar ele no máximo, galera. Deixa eu distribuir já esse XP aqui pra ver quanto tem. Ah, tem bastante, hein. Nossa. Não tem nenhuma poção de XP. Alguma coisa que eu matei deu muito XP. 200 e... Não, 20 mil de melee. Vamos ativar o nosso Anti-Nude aqui, galera. Pra gente já ter parado. Eu não vou botar no máximo. Não vai dar. Ah, Anti-Nude. É, muita XP, galera. Vamos aplicar aqui o nosso Marauder. Porque é o mais top, né. Ó. Já foi pra 52 mil de... Nossa, mãe. Ele ficou lindo, velho. Ah, vamos dar uma parada aqui pra ver essa parada, galera. Uma parada pra ver essa parada, velho. Pera aí. Deixa eu ver se aqui dá pra parar. Pra ver a parada. Parar pra ver a parada. Pedi pra parar. Parar. Tanta parada, velho. É uma paradinha. Nem sei onde você tá. Tô aqui no topo do negócio aqui. Mas eu vou mostrar pra galera aqui o nosso bichão como ficou. Eita, deixa eu cair, velho. Olha que lindo. Nossa, galera. Tudo diferentão. Olha essa textura. Que coisa bonita, galera. Olha. Você viu que no topo da montanha aqui de fogo não tem nada? É um negócio cinza? Ah, é? A gente coisou a textura também. Era uma lava bonita aí, cara. Não é mais. Não é mais? Não. Depois a gente vai ver aquele negócio daquele do Raven lá. Vai que tem um ovo junto. Ah, mas tá bugadão, galera. Acho que não tem não, velho. Na moral. Eu tô desesperançoso. Eu achei até que se ele aparecesse aqui e a gente visse ele, ele ia crachar o servidor. Mas não crachou. Tá, a gente tamo jogando até agora. Uhum. Ó, deu pra gente ver. Vamos ver o melee como é que tá? Do nosso bichão. Vou atacar esse pronto aqui. Unsight. Tem outra mantequara pra gente matar também? 2.737.000 de dano, galera. Com o nosso... Olha o outro lá. Vou deixar ele vivo aí. Vamos ver se ele bota o... A gente vê se a gente acha o ovo dele. Chulina, hein? Olha isso, gente. Brigando com a mão de porta. Muito bonito, velho. Parece até aqueles aviãozinhos... Ui, ele parou. Não sei se o que ele tá fazendo, não. Parece um avião de papel. Ele quer me atacar. Sabe aqueles aviãozinhos de madeira? Meu pai fazia uns aviãozinhos de madeira. Ah, agora crachou o servidor, cara. Agora crachou, crachou. A mantequara tá andando de lado pra sempre. Olha aí, galera. Agora crachou. Ah, é. 57 de pingue travado. Não abre o ventre. Olha aí, galera. Então já vamos finalizando por aqui, porque vai cair o jogo, né, galera? Vocês estão vendo o que crachou. E é isso aí. Esse foi o vídeo da gente fazendo o nosso Devil Dodor Riven. Então, se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.